Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou te ensinar a fazer a pizza de frigideira e nessa receita você não vai precisar de fermento, não precisa só vai nem esperar essa sua massa crescer, o que deixa essa receita super simples e prática. O mais legal é que aqui no canal eu já fiz uma receita de sobremesa de 1 minuto então dá pra você fazer um combo aí na sua casa, dá pra você pegar a receita de hoje junto com essa sobremesa e ser feliz aí. Se você for novo aqui no meu canal e ainda não estiver inscrito, se inscreva, aproveita pra você ativar o sininho de notificações e não perder mais nenhum vídeo aqui do canal e já deixa aí o seu gostei que me ajuda demais. Combinado? Vamos fazer essa receita! Comece colocando dentro de uma panela meia xícara de chá de água junto com uma colher de sopa de manteiga ou margarina. Agora é só você ligar o fogo e esperar que essa manteiga derreta e a sua água fique morna, não precisa esperar ferver de jeito nenhum, é só até amornar. Agora em outro recipiente você adiciona uma xícara de chá e meia de farinha de trigo, aquela farinha de trigo tradicional, ela não tem o fermento, e em seguida adiciona uma pitada bem generosa de sal e uma pitada de açúcar. Essas pitadas é aquela coisa bem de vó, é aquela pitada bem generosa mesmo, não vai colocar coisa pouca não. Esse sal e esse açúcar, ele não vai dar, vamos dizer assim, não vai deixar sua massa nem salgada nem doce, vai deixar ela bem equilibrada, então não precisa se preocupar. Agora é só você pegar aquela água que está morna com a manteiga e colocar por cima da farinha de trigo. Com a colher comece a misturar bem e não se preocupe porque ela aparentemente vai estar um pouco seca, mas aí você não acrescenta mais líquido, porque é só você colocar a mão na massa que ela vai misturar com mais facilidade e vai ficar homogênea bem rapidinho. Aqui como vocês podem ver, ela está grudando bastante na minha mão, então eu vou acrescentar um pouquinho de farinha de trigo, porque o ponto certo dessa receita é assim que ela estiver bem lisinha e ela não estiver mais grudando nas mãos, que é esse ponto que eu estou te mostrando no vídeo agora. Como eu já falei para vocês, essa receita não precisa esperar crescer, até porque não vai fermento, e para abrir você não precisa nem de um rolo, é só você pegar uma porção dessa massa e ir abrindo com as pontas dos dedos, coloque na frigideira e continue espalhando com as pontas dos dedos até ela ficar bem uniforme e preencher toda a sua frigideira. Ligue em fogo médio e deixe ela dar uma douradinha por baixo, depois que ela dourar bem, aí você vira e já pode começar a rechear. Aqui eu vou utilizar uma colher bem generosa de requeijão e vou espalhar bem, para ela ficar uma camada bem fininha e bem uniforme. Em seguida, coloque uma colher do molho da sua preferência, pode ser ketchup, pode ser molho de tomate, barbecue, molho branco, é o molho que você tiver na sua casa ou o molho que você gostar mais. Espalhe bem e aqui pessoal, como eu vou fazer ela de presunto, mussarela e bacon, eu vou começar colocando o presunto, duas fatias de presunto, em seguida o queijo e mussarela, que eu estou utilizando três fatias, porque quanto mais queijo é melhor e para finalizar eu vou colocar bastante bacon picado e um pouquinho de orégano. E pessoal, o recheio é aquela coisa bem a gosto, aqui eu fiz a minha de presunto, mussarela e bacon, só que aí você pode utilizar os ingredientes que você tiver na sua casa, soltar a imaginação e fazer um recheio aí bem doido e bem gostoso. Inclusive eu queria saber de vocês qual nome vocês dariam para esse recheio que eu fiz aqui a minha pizza de frigideira. Comenta aqui embaixo, que daí eu vou estar olhando todos os comentários e deixando o coração como sempre. Agora pessoal, o ponto dessa pizza é assim que esse queijo mussarela ele derreter por completo e ela já estiver bem douradinha também do outro lado. Ela fica uma massa bem fininha, bem crocante e pode ter certeza que essa pizza de frigideira ela fica perfeita. Antes de finalizar o vídeo, se você ainda não me segue lá no Instagram, me siga agora. No Instagram eu sou o Gabriel com dois L's, freitas com dois S e o Instagram aqui do canal é o Cozinha em Segundos. Eu vou deixar a fanpage, o Flipagram, tudo aqui embaixo, inclusive todas as redes sociais, porque daí é só você olhar a descrição e clicar no link que já vai direto para lá. Então é isso pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, deixe seu gostei, comenta aqui embaixo e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos em todas as redes sociais. Eu te espero no próximo vídeo, um super beijo, tchau!